A última greve durou 78 dias. Agora, em média, 14 mil servidores administrativos da educação encontram-se em mesa redonda. Tudo porque, há 10 anos, segundo informações do Sinti Piauí, eles não têm reajuste salarial. Durante a greve, nós colocamos em pauta a reivindicação do piso, das transposições, e foram 17 itens. Dentro desses itens, estava o reajuste dos funcionários da educação, no segmento de servidores administrativos. Porém, não fomos atendidos durante o período de greve. Logo após a greve, nós continuamos na mesa de negociação, ainda estamos até hoje nos reunindo com o secretário de administração, mas ele não tem se mostrado nenhum interesse, nenhum empenho da parte do governo de dar reajuste salarial para os servidores. No último acordo, a representante mostra que o acréscimo foi de 3,4%, resultando em R$ 5,00 de reajuste, o que revolta a classe, que se reunirá para discutir estratégias para uma futura manifestação ou paralisação. Nós já tivemos várias audiências sem nenhum resultado positivo da parte do governo, e o Sinti tem, no dia 30, uma reunião com o seu conselho geral estadual, e nós vamos montar uma estratégia de pressionar o governo a rever a minuta que nós entregamos ao governo para avaliação, para fazer o impacto financeiro desses servidores, para cobrar dele uma posição, porque até agora eles só vêm enrolando, empurrando com a barriga e esses servidores sendo prejudicados, principalmente porque nós já estamos no mês de julho, praticamente no final do mês, e nossa data base foi em maio, maio já passou, já estamos com dois meses, e o governo não se posicionou ainda, até esse momento, em relação às perdas salariais, a reajuste dos servidores da educação. Com relação à realização de concurso público para suprir o déficit dos funcionários, servidores e professores? Esse é outro ponto também que está em questão, e o secretário já nos comunicou de que durante este ano não haverá concurso público. E nós temos visitado em todo o estado do Piauí as escolas após greve, que nós tiramos esse calendário, e o que nós temos visto é os direitos desses servidores desrespeitados.